Era incomparável a torcida da presente Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central Tá marcada a falta Veja ele aí Tentou aprofundar, a bola é boa Aí a chegada Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo a partir de agora pra você Público presente na partida de hoje 80.253 espectadores E a bolinha no chico tem gol a contribuir Teremos 5 minutos de atréscimo Bateu direto Velocidade chegou 4G+, Para a entrada do jogador E aí E aí E aí